Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nesta manhã de quinta-feira e hoje nós iremos iniciar a nossa aula falando aí sobre os fundamentos, né? Sobre os fundamentos para atuação profissional, né? O que que a gente precisa fazer para ter uma boa atuação profissional no mercado de trabalho, né? O que que no caso o mercado de trabalho espera desses futuros profissionais, certo? E aí, galerinha, a gente vai discutir muito hoje sobre esses assuntos, sobre pontos importantes que nós precisamos desenvolver para estarmos bem, né? Para entrarmos bem no ambiente de trabalho, tá bom? A nossa disciplina de hoje é projetos de aprendizagem 1, então, de já, gostaria de agradecer todos os professores mediadores que fizeram aí, que deram a super apoio e ajuda para que os projetos pudessem ser entregues, né? Muito obrigada pelos alunos, pela dedicação, empenho, que entregaram seus projetos, que fizeram as suas pesquisas, ó, muito bem, viu? Gostei muito de vários documentos que eu recebi dos professores mediadores, muito conteúdos e também temas muito diferentes, né? Muito importantes para a região de vocês, ó, gostei demais, viu? De já, muito obrigado a todos. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje, tudo bem? Então, vamos iniciar. Pessoal, hoje, né, como em toda aula, o nosso objetivo de conhecimento, o foco é o fundamentos para atuação profissional. Nós vamos verificar alguns pontos que são importantes, que eles precisam ser desenvolvidos por todos nós que queremos estar sempre dentro do mercado de trabalho, tá? O outro ponto que nós iremos falar é sobre os objetivos da nossa aula de hoje, que hoje nós iremos refletir sobre as principais competências que nós precisamos desenvolver para estarmos nos inserindo aí no mercado de trabalho, tá bom? O que vocês precisam desenvolver hoje, né? Quais são as principais competências que vocês precisam desenvolver? Que vocês precisam desenvolver para estarem, entrarem no mercado de trabalho e também permanecerem no mercado de trabalho, tá bom? Também a permanência é algo muito importante, né? E outro ponto importante que nós iremos conversar é reconhecer em si mesmo as potencialidades e os pontos a serem melhorados para se tornar um profissional demandado, né? Solicitado pelo mercado. Então, também vamos tentar refletir sobre essas potencialidades, que todos nós temos potencialidades, todos nós temos habilidades. E aí, o que nós precisamos também fazer, o que vocês precisam fazer é refletirem sobre essas potencialidades que vocês possuem, certo? Que é o que faz o diferencial, querendo ou não, quando você vai procurar um trabalho. E da teoria prática, pessoal, hoje o objetivo da teoria prática, nós iremos realizar discussões sobre quais as principais habilidades que um profissional precisa desenvolver antes de entrar no no mercado de trabalho, estando dentro do mercado de trabalho, tá? Esse será o nosso foco. E aí, turma, eu vou começar falando com vocês sobre um aspecto muito importante que todos nós precisamos ter. Na verdade, não só no ambiente de trabalho, certo? O ambiente de trabalho, na verdade, já se espera que você tenha isso, certo? Na vida também, em sociedade, porque nós vivemos em sociedade, a gente precisa aprender a conviver com o outro. A gente pode até não gostar, né? Não precisa o outro ser o best friend forever da sua vida, mas você precisa saber conviver em sociedade e ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso parte também também de como você age dentro de um ambiente. E, pessoal, algo que precisa sempre estar na nossa mochilinha, que precisa andar com a gente para cima e para baixo, em todos os lugares, e que faz toda a diferença, é a tal da famosa ética. Que muita gente fala, falam muito, comentam muito sobre a ética, mas, infelizmente, nem todas as pessoas aplicam a ética nos seus ambientes. Não só no ambiente de trabalho, tá? Não esperem desenvolver a ética somente quando vocês estiverem dentro de um ambiente de trabalho. Vocês podem, vocês devem aplicar a ética em todos os lugares que vocês estiverem andando. dentro de casa, né? Ao sair com os amigos, dentro da escola, na sala de aula, com seus colegas, seus professores. E aí, futuramente, também no ambiente de trabalho. Então, seja uma pessoa ética, tá? A ética é muito importante. É um ativo precioso no mercado de trabalho. Se espera, né? Quando uma empresa contrata um profissional, um profissional, ela espera que essa pessoa, ela tenha, né? As qualidades técnicas que a empresa está necessitando, as qualidades técnicas, a capacitação técnica. Mas, hoje, um dos grandes diferenciais é a pessoa conseguir viver em sociedade, saber se relacionar em equipe, porque ninguém trabalha sozinho hoje em dia, sempre você precisa ser chefiado por alguém e ser orientado ou dar orientação para alguém em algum momento. E a empresa também espera que as atitudes dos seus colaboradores, elas sejam de acordo, tá? Com a ética da empresa. Com a forma que a empresa pensa e age, certo? Com as regras, né? Morais, que a empresa aplica. Então, isso aqui é um dos pontos, a falta de ética é um dos muitos pontos que fazem muitos colaboradores nem serem contratados, porque, querendo ou não, as empresas hoje, elas investigam as nossas vidas antes de nós sermos contratados. Isso é comum, pessoal. E aí, mais uma vez, vem a tal das famosas redes sociais. É comum, hoje em dia, as empresas, quando estão fazendo processo de seleção, elas pedirem redes sociais, tá? Pelo menos o LinkedIn eles pedem. E aí, eles procuram. Por quê? Porque eles querem saber também como é a sua vida, com certeza. Isso daí é claro. É óbvio que eles vão pesquisar sobre a sua vida. E aí, você precisa ser uma pessoa ética. Mas vamos entender um pouquinho mais do que isso se trata, tá? A gente tá falando aí de ética, ética, mas vamos ver do que isso se trata. Bom, pessoal, falando aí sobre a etimologia da palavra, o significado próprio da palavra ética, ela é de origem grega e ela é derivada de etos, que por sua vez diz respeito ao costume ou mesmo aos hábitos dos homens. Então, eu vou até grifar aqui para vocês, né? Que por sua vez diz respeito ao costume ou mesmo aos hábitos dos homens, tá? Respeito, costume e hábitos dos homens. Os estudos sobre o tema lidam com a compreensão das nações e dos princípios que sustentam aí as bases da moralidade social e da vida também individual, além de tratar-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais, consideradas tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Então, olha aqui, eu vou até ler novamente essa parte. O valor, o valor das ações sociais, o valor das atitudes realizadas em sociedade, tanto no âmbito coletivo, no ambiente coletivo, quanto no ambiente social, individual, tá? Então, pessoal, as suas atitudes, como você realiza a escolha, né? As suas escolhas, olha aí, qual caminho seguir, certo? Se é o certo ou é o errado? Eu tenho duas escolhas, né? Seguir o caminho aí certo e o caminho errado. Qual é a minha escolha? Será que eu vou ter uma escolha de atitudes éticas que dêem prioridade para o quê? Para o valor das ações sociais, tanto consideradas no âmbito coletivo quanto no âmbito individual, que sempre prezam os costumes e o respeito? E aí? Pessoal, nós somos expostos a situações que nós precisamos utilizar a nossa ética a todo momento, certo? A todo momento. Então, não esperem desenvolver, né? Essa ética somente quando vocês estiverem dentro do mercado de trabalho. Na verdade, a sua atitude no mercado de trabalho é o reflexo do que você é. Então, seja uma pessoa ética em todos os lugares, tá? Em todos os lugares. diversos são os autores que conceituam aí o que é uma ética, né? O que é a ética, como ela deve ser realizada, como ela deve ser aplicada dentro dos lugares. Ela é denominada, por exemplo, como um conjunto de valores morais. Então, quando a gente fala de ética, a gente vai escutar muito falando sobre esses valores valores morais, tá? Valores morais, tá? Valores morais e princípios que norteiam a conduta, a conduta humana na sociedade, ou então conforme outras definições. Então, pessoal, você saber se relacionar em sociedade sempre, sempre utilizando os valores morais da sociedade, valores morais da sociedade, você está sendo uma pessoa ética, tá? Tentem andar pelo caminho do certo, certo? Se vocês andarem pelo caminho do certo, não tem como errar, tá bom? Então, sempre temos duas opções, mas o que nós podemos é refletir qual é o melhor para nós e também para o outro, porque a gente vive em sociedade, certo? Se você age com a ética, você não erra, tá? Então, pessoal, a ética, o filósofo Leonard define a ética como um conjunto de valores em princípios, de inspirações, de inspirações, de inspirações, que valem para todos, pois estão ancorados na própria humanidade. Então, já é algo que faz parte do ser humano, ser ético, agir com valores morais. Esses valores morais, eles podem também, eles podem ser diferenciados de acordo com a cultura, de acordo também com os costumes, pode ser que uma prática aqui no Brasil não seja tão bem vista em outros países, ou uma prática realizada em outros países não seja muito bem vista aqui no Brasil, por exemplo. Então, também precisa-se observar os costumes, tá? A cultura do povo, mas, de uma forma geral, a ética, ela sempre vai se remeter aos valores, aos valores morais que uma pessoa aplica, né? Que uma pessoa, como uma pessoa age de forma moral dentro de um ambiente, ou de uma forma individual também, tá? Importante, pessoal, destacar que muitos dizem que a ética não serve de base somente às relações humanas mais próximas. Ela também trata de relações sociais dos homens, pois alguns filósofos consideram a ética como a base do direito ou da justiça. Isso é, das leis que regulam a convivência entre todos os membros de uma sociedade. Então, se nós não tivéssemos regras para serem seguidas em sociedade, o mundo seria um caos, porque todo mundo faria o que dá na telha. Todo mundo faria do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer. Se tendo tantas leis e direcionamentos, já está a bagunça que está, não é? Imaginem se nós não tivéssemos como se fossem leis morais ou orientações morais que nós devemos seguir. Então, tem coisas que, tem pontos que nem precisam ser falados, ser falados, porque já está tão implícito para nós, que é o óbvio, mas para algumas pessoas o óbvio ainda precisa ser dito. Principalmente com relação aos bons costumes e a viver também de forma social. E aí, galerinha, quando a gente fala de ética, uma outra palavrinha e um outro termo que anda coladinho com essa ética, também vem a palavra que se chama moral. É um outro ponto que as empresas esperam muito que todos os seus colaboradores tenham. Então, já tem a ética, você ter bons costumes de viver em sociedade, conseguir se adequar às realidades da empresa, agir de forma ética, ter atitudes sociais condizentes com o ambiente, ter atenção da forma que se comunica e se relaciona com a sociedade. E também nós temos a moral. A palavra moral, ela tem origem no termo latino, morales, que significa relativo aos costumes. Então, daí já dá uma dica de mais ou menos o que significa a palavra moral. A moral, pessoal, ela estabelece regras. E aqui nós temos já algo bem definido, que são as regras. Que são assumidas pela pessoa como uma fonte de garantir o seu bem viver. Certo? A moral estabelece regras. Regras que são assumidas pela pessoa, pelas pessoas, como uma forma de garantir o seu bem viver. A moral, ela independe das fronteiras geográficas e garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial moral comum. Então, a moral, pessoal, eu trouxe até para vocês aqui no caso, um exemplozinho entre ética, ética versus moral. Aqui na ética, nós temos o caráter moral de uma pessoa, execução, reenterada de atos, são seus atos. Cada ato que você realiza vai demonstrando quais são as suas atitudes éticas. aqui do outro lado, nós temos a moral, que são os seus valores, são as suas ideias, seus comportamentos, as normas de conduta, como que você age em determinado lugar, como que você se comporta. Um não briga com o outro. A ética e a moral não é que você precisa ter ou uma ou outra. Na verdade, nós precisamos desenvolver as duas. Todos nós precisamos carregar as duas na bolsa para sempre andar com a gente e a gente não ter perigo de esquecer em casa. No que tange ao significado de moral, Leonardo traz uma série de exemplos e afirmações para conceituar este termo. Então, a forma concreta como a ética é vivida depende de cada cultura que é sempre diferente da outra. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de moral, nós estamos também falando muito de costumes. De costumes. De costumes de um povo. Como um povo se relaciona, se comunica. Por exemplo, aqui no Brasil, vou dar só um exemplo bem claro, bem rapidinho. Só um costume. Um costume, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil é de quando nós encontramos outras pessoas, nós temos o costume de correr, praticamente dar um abraço, dar um beijinho do lado e do outro. Cumprimentar. Em outros lugares, em alguns países, isso não é bem visto. Isso não é uma atitude bem vista. As pessoas não se relacionam dessa forma. E aí, essa nossa forma de se comunicar com o outro está errada? não, não está errada. É a nossa forma de nos comunicarmos. Aqui no Brasil, nós temos esse costume. Em outros lugares, talvez, a forma que uma pessoa conversa com outra, ou uma forma que uma pessoa se relaciona com uma pessoa que está chegando, pode ser até um pouco assim, um pouco ignorante, um pouco sem ligar para o outro, porque eles são, em alguns aspectos, um pouquinho mais frios mesmo. Então, cada povo, estou dando esse exemplo só para vocês entenderem, que cada povo, cada local, tem os seus costumes, tem a sua forma de agir em sociedade. e que talvez, entre um povo e outro, esses costumes sejam estranhos. Mas isso não significa que é falta de ética ou falta de moral, por exemplo. Para alguns lugares, por exemplo, a forma com que as pessoas aqui do Brasil se vestem, principalmente quando vão à praia, para alguns lugares, é muito estranho. Para nós, não. é normal, é natural. Mas para alguns povos, isso é muito estranho. É muita exposição do corpo. Isso daí é um costume. É uma forma que a sociedade tem de viver e de se relacionar. Então, cada povo tem a sua forma, tem o seu jeito. É por isso que é muito importante, se em algum momento vocês tiverem, se em algum momento vocês forem para uma outra cultura, para um outro lugar, é importante que vocês tenham o cuidado de estudar a cultura daquele local que você vai viver, que você vai morar. Para você, com seus costumes, acabar não ferindo a ética ou a moral daquele local. porque, às vezes, não é porque a gente queira, não. É porque o povo, o costume, a cultura daquela população, daquela cidade, daquele país é tão diferente que, às vezes, algo que é natural para nós, aqui do Brasil, seja muito estranho para eles lá. E fere mesmo, a moral e a ética. é importante que, quando você for conhecer uma nova cultura, que você for ficar pelo menos um tempo em uma nova cultura, tenha o cuidado e a atenção de estudar um pouco sobre aquele lugar. É importante, faz toda a diferença para você não entrar em maus bocados. Está certo? E aí, pessoal, um indígena, um chinês, um africano, eles vivem do seu jeito. O amor, o cuidado, a solidariedade e o perdão. Então, aqui está falando que, no nosso caso mesmo, dentro do nosso país, nós já temos várias estruturas familiares, várias estruturas de povos que já vivem de formas diferentes. Por exemplo, hoje, nós temos uma forma de vida, mas se nós formos lá em uma tribo de índios, em alguma região da nossa cidade, do nosso estado, nós iremos encarar uma realidade e costumes muito diferentes dos nossos. Um dos primeiros impactos, provavelmente, seja a vestimenta, seja a forma com que eles se vestem, que para nós, talvez, em alguns casos, pode ser muito diferente, mas não é diferente para eles, diferente é a nossa roupa, estranha é a nossa roupa. Por quê? Porque é um costume daquele povo, faz parte, é uma característica de como eles se relacionam em sociedade. a forma com que eles se alimentam, a forma com que eles, por exemplo, se organizam em grupos, os costumes. Então, tudo isso vai muito, são características, tá? São características de um povo e de uma sociedade. comunidade. Então, ter muita atenção, principalmente, na hora dos julgamentos, tá? Por quê? Porque, se você não vive naquela população, não conhece aquela comunidade, a forma com que as pessoas se relacionam naquele lugar, talvez, ao seu ver, eles não estejam agindo com moral ou com ética. mas, para aquele povo, para aquele costume, aquilo ali é ética e aquilo ali é moral, tá bom? Então, ter bastante atenção, porque um indígena, um chinês, um africano, eles vivem do jeito com relação ao amor, ao cuidado, à solidariedade, ao perdão e diversos outros aspectos ao seu modo. Esse jeito diferente chamamos de moral. moral. Então, a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras, de acordo com cada lugar, age também, a gente vê muito, por exemplo, a moral. Se isso, eu consigo visualizar entre uma estrutura familiar e outra, então, talvez, por exemplo, a sua família, ela tem um costume, né? Tem um costume por exemplo, um costume da minha família é que todo mundo precisa pedir a bênção, né? Para os mais velhos. Isso aí é costume. Isso daí é algo muito característico da nossa família, que a gente não perdeu. Talvez, em outra família, isso não exista mais, mas é um costume. É um costume daquele povo, né? Da minha família. a forma com que, por exemplo, o seu vizinho vive, age em família, entre os grupos, né? Entre as pessoas do grupo familiar, provavelmente, possa ser muito diferente. Que para você seja um escândalo. Meu Deus do céu! Olha como eles se relacionam uns com os outros. Né? Mas não. Pode ser que eles já possuem essa estrutura familiar, com esses costumes, com esse jeito de viver, de amar, de agir uns com os outros, bem característicos da família. Isso aí é um aspecto moral daquela família. Eles se entendem, né? Eles agem com respeito de acordo com aquela realidade. Tá bom? Então, eu vejo também a moral como uma forma de nós aprendermos a respeitar a diferença do outro. Né? a singularidade do outro. Ética existe uma só para todos. Tá? A ética é uma só para todos. O que vai mudar é porque nós precisamos entender que cada pessoa tem o seu jeitinho, Tem o seu jeito. Tem a sua forma. Tem os seus costumes. Tem a sua cultura. E aí, galerinha, a moral existe... muitas, né? Consoantes, as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida, por exemplo. Como eu acabei de dar o exemplo aí da estrutura familiar. Cada estrutura familiar provavelmente tem a sua forma de organizar a família. A hierarquia dentro de uma família. Se tem hierarquia, se não tem. Tem famílias que são muito tradicionais. Tem outras famílias que não são tradicionais. Tem famílias, né? Que até a forma de você falar com os mais velhos, você tem uma forma correta de falar com as pessoas mais velhas da sua família. Isso talvez seja um costume, né? É uma característica. Isso também remete ao moral. Então, existem muitas consoantes, muitas, muitas variáveis, tá? Para definir aí a moral. As maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos, por exemplo, dar um exemplo importante. Um exemplo importante é ter uma casa ética. O estilo e a maneira de construí-la pode variar, né? Pode mudar aí no caso de acordo com o moral. Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja uma casa habitável. Assim é com a ética e a moral, por exemplo. Então, no caso, o estilo e a maneira de construí-la pode variar. Ou seja, a forma com que a casa é construída pode ser de diversas formas. Cada pessoa tem o seu jeitinho e a forma de construir a sua casa. Uma pode ter, por exemplo, uma porta de entrada, pode ter uma garagem, outra só pode ter uma cerca na frente sem garagem, uma casa pode ter dois, três quartos, outra pode só ter um quarto e um banheiro. tudo isso aqui, independente do formato e do estilo da casa, isso está querendo falar da situação moral. Então, essas diferenças entre uma casa e outra é a moral de cada pessoa. Então, imagine aí, a sua casa tem um formato, a casa do vizinho, por exemplo, tem outro formato. se nós fôssemos falar uma analogia de relação à estrutura das casas, você, a sua família, tem uma moral no sentido da construção da casa do jeito de vocês. O outro vizinho, ele tem uma moral característica com relação à estrutura da casa deles. O importante é que as duas sejam casas, não importa se uma é verde e outra é amarela, não importa. pode ser simples, rústica, colonial, gótica, contudo, que seja habitável. Nesse caso, o importante é que a casa seja uma estrutura que as pessoas consigam habitar. O objetivo de uma casa é que ela seja uma habitação. Então, independente do formato do tipo da cor se ela for um local habitável, então, moralmente, ela é uma casa. Tá bom? Então, aí, pessoal, a gente consegue identificar a diferença com relação à necessidade que nós temos de identificar a moral. Olha aqui algumas características. Ética, né? Ética, ela é um princípio. Ética, ela é permanente. a ética, ela é universal, né? Independente se você for para um local, para uma cidade, perto de você, para um outro estado ou para um outro país. Agir de forma ética, se você é uma pessoa ética, você vai conseguir ser ético em qualquer local, tá bom? Em qualquer região. Ética é regra, são regras. regras, por exemplo, você respeitar o outro, você tem, no caso, o dever, você tem aí a regra de respeitar o outro. Você não precisa gostar, você não precisa amar e nem ser best friend daquela pessoa. Você não é obrigado e você não tem essa obrigação de ter essas ações com outra pessoa, que ela seja a melhor pessoa do mundo para você. Você não tem problema, você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você é obrigado, sim, é sua obrigação você, por exemplo, respeitar as pessoas. Isso é uma regra da sociedade. E isso, quando a gente fala de regra, quando algo é uma regra, independente se você for para os Estados Unidos, se alguém vier conversar com você, você precisa ser uma pessoa educada, você precisa ter respeito por essa pessoa. Se você for, por exemplo, para o Estado do Ceará e uma pessoa vier conversar com você, você tem a obrigação de ser respeitoso. Então, o respeito é, pessoal, uma regra, faz parte da ética, independente do local que você for, você tem que ter. Ética é teoria, teoria, mas também tem que ser prática, no sentido de você praticar, no caso, praticar teoria em um sentido, mas na parte da prática precisa ser praticada também. Já a moral, pessoal, qual é a diferença? A moral é uma conduta, é temporal, ela é cultural, ou seja, vai diferenciar de acordo com a cultura, como nós acabamos de conversar. Depende da cultura que você ande, certo? Você vai entender qual é a moral daquele lugar. Então, no ambiente de trabalho isso também acontece, viu? Isso também acontece. Existem empresas, se vocês forem trabalhar em uma empresa, provavelmente uma empresa tem um costume muito concreto, muito bem definido, costumes bem definidos que mostram como a empresa trabalha no sentido da parte moral. Talvez quando você mude de uma empresa para outra, esses costumes sejam totalmente diferentes e você vai precisar aprender a se adaptar com a moral de um outro local. Agora, a ética não muda. Você pode mudar em 10 empresas, a ética precisa ser a mesma. e aí, pessoal, eu trouxe para vocês essa outra visão de identificar um pouquinho com relação o que é a moral e quais são algumas ações e valores que nós precisamos tomar com relação a essa moral. Ações e valores. A palavra moral, ela significa um costume e refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano. Normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores de uma comunidade. Então, cada comunidade tem o seu jeito de agir, de se relacionar com os seus indivíduos. Mas esses valores podem variar entre comunidades. Então, cada povo, cada povo, cada região tem a sua cultura e os seus costumes. Liberdade. a consciência moral é a facilidade de observar a própria conduta e julgar sobre os atos passados, presentes e intenções futuras. Então, a nossa liberdade, a gente precisa também ter muita atenção com a nossa liberdade, né? A consciência moral é a facilidade de observar a própria conduta. Então, nós precisamos sempre estar de olho nas nossas próprias condutas, julgar sobre esses aspectos, tanto no passado, no presente e no futuro. A moral, ela pode ser distinguida em moral, imoral e amoral, né? A moral, moral, agir conforme os costumes e padrões estabelecidos na sociedade. E isso daí, a gente precisa ter muito fixo na nossa mente. Vai conhecer uma nova cultura, então, entenda que talvez aquela sua bagagem de moral que você tenha em casa seja um pouco diferente dessa outra cultura. Então, se você está indo conhecer um outro local, você precisa também estar apto a entender a moral daquele povo. daquele costume. O que é imoral? Imoral é toda conduta contrária ao padrão moral estabelecido. Então, se você vai, por exemplo, em algum local, em alguma comunidade, estou colocando assim, coisas bem específicas. imagina que você vai em uma aldeia indígena, que eles têm costumes muito diferentes dos nossos, mas que são característicos da sua cultura, por exemplo, e eles precisam ser respeitados. Esse costume deles e essa cultura que eles vivem precisa ser respeitada. Então, imaginem que quando vocês chegam em um local, não é permitido, por exemplo, não é permitido que um homem fora da aldeia pelo menos converse ou cumprimente uma moça, por exemplo, da aldeia. Estou dando só um exemplo. Então, imaginem que isso não é permitido. Na moral deles, nos costumes deles, isso daí é extremamente proibido. Aí, você não sabe, um dos meninos não sabe, vão fazer um trabalho, uma pesquisa, não sabem que isso não pode acontecer e não precisa ser jovem, não. Da idade de vocês, não. Pode ser uma mulher de qualquer idade. Isso, estou dando só um exemplo, pode ser visto como desrespeitoso. Se essa ação é realizada, que você acha que é educado, porque você está chegando em um local novo e o correto é olá, bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar as pessoas como nós temos esse costume, isso não vai ser bem visto. Isso vai ser visto como imoral, porque está ferindo a moral daquele povo, daquele costume, daquela sociedade. Então, o que é moral e o que é imoral, também depende de onde você vive, tá? de onde você esteja, certo? Então, algumas atitudes que em um povo, em uma população, é vista com bons olhos, de forma moral, em outro local, pode ser altamente imoral, viu? Então, o imoral é toda conduta contrária ao padrão moral estabelecido por aquela sociedade, idade, tá bom? E aí, nós temos o amoral. O amoral ocorre quando o indivíduo não tem consciência do padrão moral. Então, nesse caso, né, nesse caso, se alguém não souber o costume de algum local e, por falta de conhecimento, realizou alguma ação que não deveria, vai estar enquadrado aí no amoral. Mas aí, só pode fazer isso uma vez, né? Porque se fez uma vez, errou, já sabe que aquilo não é permitido, aquela primeira vez foi amoral. Agora, a próxima, que se repetir, já é imoral, porque já conhece os costumes, tá certo? Então, vamos ter atenção, tá bom? Eu vejo como a ética e, principalmente, a moral, a moral é uma forma que nós temos de até respeitar os costumes de um povo, né? A sermos mais tolerantes no sentido de mudança, de formas de vida diferentes, de formas de cultura, de como a sociedade de um outro local se comunica, se relaciona. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque nós podemos estar em um ambiente de trabalho que se relaciona com qualquer lugar, principalmente agora, depois do home office. Você não sabe, por exemplo, qual é a cultura do seu colega, né? Qual é a cultura do seu colega de trabalho? Quais são os costumes do seu colega de trabalho? Então, para nós vivermos bem em sociedade, a gente também precisa respeitar até a moral com que aquele nosso colega de trabalho está acostumado. E ele precisa também se acostumar e entender também a moral que eu vivo ou então que a empresa como um todo, porque quando todos nós estamos dentro de uma empresa, nós precisamos seguir as regras do ambiente de trabalho. E essas regras éticas e morais, elas precisam serem expressas assim que um colaborador entra dentro de uma empresa. É importante, porque depois a empresa não vai poder cobrar se o colaborador agiu com uma conduta fora do esperado, sendo que a empresa não orientou do óbvio, né? Porque a gente sabe o óbvio, que a gente sabe que não pode fazer, como, por exemplo, brigar no ambiente de trabalho, né? Já imaginaram as pessoas indo aos bufetes dentro de um ambiente de trabalho, a gente sabe que isso é altamente errado, isso é o óbvio, não dá para isso acontecer. Mas, se a empresa já orientou, se a empresa já orientou desde o início quais são as atitudes que não são permitidas dentro do ambiente de trabalho, a empresa também até se resguarda e faz com que também a sua equipe esteja alinhada, com os costumes e a forma com que a empresa pensa. E aí, turma, existem os códigos de ética que regem toda essa estrutura ética dentro de um local, dentro de um ambiente. Cada sociedade, cada grupo possui seus próprios códigos de ética. Quero, devo, posso? Essas três perguntinhas, elas são importantes, diferentes, porque dependendo do ambiente que você esteja, a resposta provavelmente vai ser diferente em alguns aspectos. Quando se fala de moral, mas quando se fala de ética, elas precisam sempre acontecer praticamente da mesma forma. Em um país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. Então, para alguns lugares, para alguns países, sacrificar animais para pesquisas científicas pode ser ético. Isso é doloroso a gente escutar que vários animais são sacrificados, mas são mesmo, tá? Existem muitos animais que são sacrificados para testes, testes farmacêuticos, testes de pesquisa para novos medicamentos, e diversas outras formas, mas para outros lugares, em outro país, essa atitude pode ser desrespeitar os princípios éticos estabelecidos de não utilização de animais para esses fins. Então, existem lugares que isso é extremamente proibido, dá até cadeia, sim, tá? Utilizar animais para pesquisas científicas. então, vai depender da ética de cada povo, tá bom? Talvez em algum local seja ético e o outro não seja. Aproveitando o exemplo, a ética na área de pesquisa biológicas é denominado bioética, tá? Então, quando se tem regras éticas na área biológica, por exemplo, de pesquisas biológicas, é chamado aí de bioética. E aí, turma, com relação ainda ao código de ética, em um contexto geral, podem ser citados aqui alguns pontos importantes para o dia-a-dia, para as organizações, para o ambiente de trabalho, quando se relaciona, quando se trata do sentido ético, que busca um melhor e maior aproveitamento do profissional. primeiro ponto, né? Que as empresas esperam que os colaboradores sigam o código de ética das empresas. As empresas, todas elas possuem o código de ética, que dizem aí as regras, né? Que dizem aí as regras que devem ser seguidas pelos seus colaboradores. Um dos pontos, né? Que podem ser colocados e que podem sempre estar nos códigos de éticas das empresas. maior nível de produção na empresa, favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, por exemplo, tá? Quem é que não quer? Quem é que não espera, né? Qual é a pessoa que não espera um ambiente desses? Um favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável. Outro ponto, o aumento no índice de confiança entre os colaboradores, entre os funcionários. Importante destacar ainda, pessoal, que alguns exemplos de atitudes éticas que todo trabalhador deve ter o cuidado e praticar no ambiente de trabalho mais especificamente, né? Existem aí regrinhas da boa convivência, existem aí regrinhas do bom relacionamento social que precisam ser sempre praticadas, tá bom? Não dá para a gente esquecer, não. A gente sempre tem que praticar. Por exemplo, educação e respeito entre os funcionários. Isso aqui é o óbvio, tá? É o óbvio. Todo mundo já sabe isso, porque nós vivemos em sociedade desde pequenos. Educação, respeito, não é só dentro do ambiente de trabalho, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em casa, no supermercado, na quitandinha da esquina, na escola, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Então, aqui, nas empresas, se coloca no código de ética da empresa, esse ponto, educação e respeito entre os funcionários, para deixar o óbvio, ainda mais óbvio, para que o óbvio seja dito, seja falado. Outro ponto, cooperação e atitudes que visam a ajuda aos colegas de trabalho. Galerinha, saber trabalhar em equipe, né? Ajudar o outro dentro do ambiente de trabalho. E aqui, também, vem aquela parte da competitividade não sadia, né? Tem gente que compete dentro do ambiente de trabalho, sem nem ter meta, né? Sem nem competir em meta. Porque, quando tem aí a competitividade, a competitividade dá certo, tá? Porque, principalmente, quando você é vendedor, você trabalha com um colega, vocês dois têm que bater meta, têm que correr, né? Para os dois baterem a meta. Se forem inteligentes, ainda dá para os dois trabalharem para os dois. mais, nem sempre isso acontece. Agora, pessoal, nós temos a parte da rivalidade. Eita, que isso aí é complicado demais. E existe em todo o ambiente de trabalho, infelizmente, às vezes, sem nem necessitar, nem necessita de rivalidade dentro do ambiente de trabalho, não necessita. Mas, algumas pessoas têm a necessidade da rivalidade, de mostrar que é melhor do que o outro. e isso, pessoal, acaba ferindo a ética dentro de uma empresa, tá? Porque você não está cooperando e tendo atitudes que ajudam seus colegas de trabalho. Galerinha, todo mundo está no mesmo barco, né? Se vocês estão dentro de uma empresa, não importa se você é o gerente, se você é o coordenador, se você é a pessoa que faz a limpeza, se você é a pessoa responsável pela manutenção, se você é a UTI, não importa, o trabalho de cada um é importante porque cada um tem o seu papel e o seu lugar dentro de uma empresa. Então, se um não faz o seu papel, se um não age da forma ética com o seu trabalho, não se preocupe, todos os outros vão ser prejudicados, de uma forma direta ou indireta. então, você não agir com ética no seu ambiente de trabalho, você impacta o relacionamento e a produção da empresa como um todo. É tão fácil você fazer o seu papel, a sua parte, é muito mais fácil. Você agir com ética dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, do ambiente escolar. Outro ponto, divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa. Gente, isso é visto com muito bons olhos, quando você tem algumas habilidades que a empresa necessita até que outros colaboradores desenvolvam e você é a única pessoa que sabe e que você pode estar colaborando com seus outros colegas. Não, eu vou reter conhecimento porque eu só quero que eu saiba fazer isso aqui dentro. Pessoal, quem se garante dentro de uma empresa não tem esse problema de ensinar os outros o que sabe não. Na verdade, ao contrário, quando você ensina o seu colega de trabalho, isso é visto com bons olhos. Isso você está fazendo o que? Você não está pensando no individual, você está pensando no coletivo, porque quando você está no ambiente de trabalho, é o coletivo que importa no final. E se um dia você adoecer, ficar afastado, ficar alguns dias longe da empresa, se você é o único, é o único que sabe realizar aquela ação, a empresa vai se sentir prejudicada. Eu trabalhava em um local que era o seguinte, todos os anos nós passávamos por uma triagem onde para nós passarmos para um novo cargo, assumir um novo desafio, todos os anos nós passávamos por uma triagem. E o que era interessante, por exemplo, eu poderista apta para sair da minha função e virar um gestor, e para um novo cargo. Nessa empresa que eu trabalhava, eu só podia ser promovida se eu tivesse alguém na minha equipe treinada por mim, já capaz de assumir todas as minhas obrigações que eu realizava. Se eu não tivesse alguém para me substituir na minha equipe, ou seja, se eu não tivesse capacitado alguém na minha equipe para assumir a minha função, eu poderia estar apta para receber um novo cargo, eu poderia já estar pronta para ser promovida, mas eu não ia ser. Por que? Porque a empresa não pode ficar desfalcada. Então, pessoal, essa parte de divulgação de conhecimento que possa melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa, isso é muito importante e às vezes não fica tão claro. Às vezes não fica tão claro, então a gente precisa ter muita atenção. Respeito à hierarquia dentro da empresa, isso aqui, pessoal, é algo que a gente precisa aprender desde casa. E aí, se você não aprende hierarquia dentro de casa, quando você chega num ambiente de trabalho, você sofre. ou ou você aprende ou você aprende ou você simplesmente sofre. Tá certo? Por que, pessoal? A hierarquia, ela precisa fazer parte, fazer parte do nosso dia a dia. Dentro da sala de aula, dentro da sala de aula, a autoridade aí com vocês, por exemplo, é o professor mediador que está com vocês, ele é autoridade dentro da sala de aula, ele está direcionando vocês em casa, são os pais de vocês. Dentro do ambiente de trabalho, será o seu chefe imediato e imediato. Então, respeitar as hierarquias, ter respeito, saber o seu local, quais são as suas obrigações e respeitar a autoridade também do outro. Se todo mundo age com ética, nada sai do lugar e ninguém sai prejudicado. E quem ganha é a empresa, e quem ganha é você, porque você vai ser visto como um colaborador que tem ética profissional, que ajuda os seus colegas de trabalho, que pensa no coletivo, que quer desenvolver os seus outros colegas, que quer ajudar a sua equipe, sem competitividade, sem rivalidade, sem brigas dentro do ambiente de trabalho. Então, isso, pessoal, faz toda a diferença. começa, tá? Então, comecem a desenvolver essas habilidades hoje, ontem, para ontem, tá bom? Ok? Galerinha, já já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula. Skog. . . Obrigado.